Música 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 Eu te sou muito tão granda E mora Cania de Mica Só em meu dano Que miro I'm sozinho E o dia E a senhora O amor E o de mim E o amor Eu te sou E eu te conheço Eu sempre faz Eu te conheço E ali Eu te conheço 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 Oconi temes e piso de barra E está em stareca um para E está aqui em meu pé